Boa noite, meus amigos e amigas. Aqui é o Major Fábio Rousse, novamente começando mais uma das nossas lives. Pré-candidato a vereador de Manaus. Hoje, dia 14 de maio, quinta-feira, por volta de 18 horas, exatamente 18 horas aqui em Manaus. Começar a fazer a nossa conversa, debater algumas das nossas pautas, principalmente o que eu for vendo que vocês estiverem interessados em ouvir e discutir, enquanto alguns assuntos que fizeram parte do nosso cenário político, do estado do Amazonas, da cidade de Manaus e do governo do nosso presidente Bolsonaro. Por favor, quem estiver acompanhando a gente, se possível, compartilhem, curtam, divulguem. Independente de estar ao vivo ou não, se estiver vendo depois a live, também pode compartilhar, mesmo já tendo passado da conversa ao vivo, como a gente está agora, mas já ajuda bastante. Toda ajuda é válida. Eu vou começar, antes de ler algumas mensagens, falar sobre um artigo que eu li hoje, eu publiquei em todas as minhas redes sociais, o artigo do nosso vice-presidente da República, o general Hamilton Mourão. É um artigo que eu achei muito bom. Ele trata sobre a questão da independência dos poderes, limites dos três poderes da República, o legislativo, o executivo e o judiciário. Pauta ali, basicamente, quatro razões, cenários dos problemas que a gente vem vivendo, das dificuldades que o país está tendo no combate do coronavírus e por causa dessas interferências políticas que vêm acontecendo. Interferências do poder, como a gente está todo mundo vendo acontecendo, do poder judiciário em cima do poder executivo. Interferência na nomeação de diretores, superintendentes e até de futuros ministros. Vai ser uma questão de tempo também, com certeza, em breve vai ter interferência para a nomeação de futuros ministros. Então, eu concito vocês, vocês que são meus seguidores, pessoas esclarecidas, pessoas inteligentes, pessoas que são conscientes politicamente, que têm todo um interesse de participar, de entender. Leiam, leiam esse artigo. Ele é longo, é, mas ele é muito bem escrito. O general Mourão, com certeza, além de uma liderança militar, é um preparo na questão da escrita, da experiência que ele teve como comandante militar, ele foi adido militar na Venezuela. Pouca gente sabe disso, mas o general Mourão foi adido militar na Venezuela. Olha o país que ele morou. Teve missão nos Estados Unidos, dos filhos de general. É uma experiência que ele tem, né? Foi comandante aqui na Amazônia, comandou a 2ª Brigada de Infantaria de Selva lá em São Gabriel da Cachoeira, tem o curso de guerra na selva. É uma experiência em termos de Brasil, serviu praticamente no Brasil inteiro, foi comandante militar do Sul. E a gente lê um artigo tão bem escrito. Lógico, ele está manifestando a opinião dele. Não necessariamente a pessoa precisa concordar. Eu estava recebendo alguns comentários nas minhas redes sociais, comentários até grandes, muito bem descritos. Vou ler depois com calma, que eu comecei a ler ali meio na diagonal, estava ocupado na hora. Mas, com certeza, é passível de algumas ponderações. Ninguém é dono da verdade. Nem eu, nem vocês, nem o Bolsonaro, nem o Lula. Por falar em Lula, tivemos hoje pela manhã a live do Lula. Fiasco que foi uma live do Lula aqui no canal do Ronaldo Tiradentes, na rádio. Diversas pessoas falando que os comentários estavam sendo apagados. Uma grande quantidade de comentários negativos. o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, que a gente está acostumado a ouvir, né? Sempre bostejando, besteiras, acusações, se vangloriando como o paladino da verdade, o presidente, o melhor presidente de todos os tempos, que fez e aconteceu, que tudo aqui no Amazonas, tudo que o Amazonas tem é por causa dele, né? Tudo que a gente é aqui, o nosso estado, nossa cidade, é por causa do Lula, viu? Vamos agradecer. Ele não vem aqui em Manaus, ele falou na entrevista, eu vi ela todinha, vi depois, vi hoje à tarde, que foi de manhã. Entrevista que eu digo a live, né? Na verdade foi uma entrevista. Desde 2011, na inauguração da nossa ponte Rio Negro. Então, opa, pausou o vídeo aqui no Instagram, que pena. Deixa eu ver se vai reconectar aqui. aqui. Às vezes é uma questão só de trocar de rede Wi-Fi aqui. Trocar. Só um minutinho só. Muito importante que os nossos amigos do Instagram possam acompanhar o nosso trabalho. Até porque... Poxa, caiu mesmo. Deixa eu ver se eu volto aqui agora. Só um minutinho. É o problema da conexão da internet, né, gente? Infelizmente, a gente acaba ficando vulnerável. É muito desagradável isso. Ficar caindo a internet, perdendo a conexão. Mas a gente vê isso acontecer aí nas grandes redes de comunicação. Quissá não vai acontecer na gente aqui, que é um mero mortal, fazendo as coisas de maneira simples e amadora. Vamos ver se volta agora aqui. Eu não quero... Eu não queria deixar de falar com o Instagram, porque eu tinha uma novidade interessante para falar aqui no Instagram também. Logo depois que eu falasse desse assunto do Lula. Ai, ai, que situação. Poxa vida. Perdi o Instagram. Não vou conseguir na missão. Por enquanto. Então, é... O Lula não esteve aqui a última vez em 2011, né? Então, aguardamos ansiosamente a volta do Lula aqui em Manaus. Só lembrando que o Bolsonaro, ele ganhou disparadamente do Haddad aqui em Manaus, no segundo turno, né? Foi uma votação de quase 70% para o Bolsonaro aqui na capital, aqui em Manaus. Foram mais de 620 mil votos. Então, com certeza, uma vinda ao Lula aqui não vai ser muito bem recebida. O pessoal fala de ovos, fala de tomates. A gente lê nas redes sociais aí, né? Sou eu não. Quem sou eu? Vou tentar a última vez aqui, se vai. Não foi mesmo. Caramba. Perdemos o Instagram. Vou ver aqui o pessoal que está online com a gente agora. Mando Maciel está online. Seja bem-vindo. O Instagram, eu ia falar um detalhe, o Monteiro Santos também está online com a gente. Um abraço. Eu ia falar a respeito do Instagram na questão da... Que hoje está sendo publicado, né? Passou, essa semana eu acho, a gente fazer uma live e antes ficava só no History disponível. Agora não. Agora ela vai estar disponível na... Na publicação normal, né? De vídeo longo do Instagram. Vou tentar o último recurso aqui. E aí é bom, né? O nosso material fica... Antes eu falava, né? Pô, o material vai ser publicado, vai estar disponível no Facebook, no YouTube. Agora eu posso falar também que ele vai ser publicado. Vai ser disponível também no Instagram. Vai poder ficar, né? Publicado ali para sempre ali. Infelizmente nós já tivemos aí mais de 40 lives que não puderam estar publicadas no Instagram. Mas daqui para frente... Caramba, caiu mesmo geral. Não sei nem se o pessoal está me vendo aqui pelo Facebook mesmo. Porque a conexão foi... Eu já estou vendo que deu um problema de uma conexão aqui no Facebook 2. Se eu começar a perceber que está ruim a conexão, eu vou cortar o vídeo, vou encerrar. E amanhã a gente faz outro. Para a gente não ficar falando, falando e não ter depois o retorno, né? Mas eu estou vendo aqui que eu acho que está aqui sim. O pessoal aqui no Facebook 3 está online com a gente aqui. O Antônio Sonier. Boa noite para o senhor e sua família. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Tamo junto, meu amigo. Boa noite. Sempre participando também. Sempre ajudando. O Monteiro eu já falei. É, nós estamos tendo alguns problemas de conexão aqui agora. Mas eu vou prosseguir aqui nessa live aqui do... Através do Facebook 1. E possivelmente encerrar um pouco mais cedo para... Pelo problema de conexão. Estamos agora batendo cerca de 10 minutos. Mas... A conexão da internet caiu. Bom, vou fazer o seguinte. Para não ficar ruim assim para todo mundo. Tendo em vista que a gente... Até já falei o que eu tinha para falar, mais ou menos. Eu vou fazer o encerramento de hoje. E amanhã a gente entra melhor. Porque eu acho que não está legal não. Beleza? Então me desculpe pessoal. Realmente a conexão aqui hoje deixou a gente na mão. Na internet. Vou fazer o encerramento aqui. Vai estar publicado nas redes sociais. E vou publicar depois no YouTube. E amanhã a gente começa de novo. Até porque ele está tendo a live agora do Bolsonaro também. Eu nem me liguei que eu estava fazendo a mesma hora da live dele. E prejudico um pouco a participação dos nossos amigos e amigas. Fiquem com Deus. Até a próxima. Desculpem pelo problema de hoje. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima.